Música Pai, o meu querido paizinho, que pena, que pena não estarmos aqui. Sinto falta do teu carinho e da paz, da paz que havia em ti. Lembro-me a irem criança, de correr para os teus braços. Lembro-me a irem criança, de correr para os teus braços. Sentir em ti segurança, entre beijos e abraços. Sentir em ti segurança, entre beijos e abraços. Fui crescendo e sem contar, vi rugas nas tuas mãos. Fui crescendo e sem contar, vi rugas nas tuas mãos. Sorriso no teu olhar, ao brincar com os meus irmãos. Sorriso no teu olhar, ao brincar com os meus irmãos. Choro, choro, choro meu pai com saudade. Oh, estrelas, cintilai, grande tristeza me invade. Por não estares aqui, meu pai. Grande tristeza me invade. Por não estares aqui, meu pai. Não estares aqui. Não estares aqui, meu pai. Não estares aqui.